Três breves palavras para sublinhar a importância deste momento. Uma primeira palavra para elogiar o papel da Rádio Renascença na história da comunicação social portuguesa e mesmo na nossa história contemporânea em geral. Eu não falo apenas como ouvinte atento desde 1955, recordando mais tarde nela ter escutado as reportagens sobre a morte de Pio XII e o início do pontificado João XXIII, ou como colaborador semanal no começo dos anos 80. Falo, como Presidente da República, exprimindo a gratidão dos portugueses e os seus votos de felicidade neste instante de renovação de meios e de sofisticação de estruturas de apoio. Uma segunda palavra para recordar o contributo de excelência de tantos leigos católicos na pluralidade das suas posições para a afirmação e consolidação da democracia portuguesa. Só evocando alguns que já nos deixaram, depois de terem partilhado connosco tempos intensos a partir de 1974, Adelino Amarta Costa, António Luciano Sousa Franco, Hernani Lopes, Francisco Lucas Pires, Francisco Sá Carneiro, Maria José Nogueira Pinto, Maria de Lourdes Pintacil, Teresa Santa Clara Gomes. Muitos deles passaram pela antena da Rádio Renascença. Todos desempenharam a mesma função social e cívica que ela cumpriu e cumpre. Servir Portugal e os portugueses a partir dos valores que os e a informaram e informam. Uma terceira palavra para recordar uma das sabedorias da democracia constitucional que ajudámos a construir há mais de 40 anos. O ter aprendido as lições da história, evitando quer o confissionalismo do Estado, quer uma visão errada do laicismo que implicasse o ataque à Igreja Católica, ou seja, aos muitos portugueses que se integram naquilo que consideram, à luz do Conselho Vaticano II, o povo de Deus, ou a qualquer outra das religiões e igrejas em que se congregam tantos outros portugueses. A Constituição acolhe a liberdade religiosa como um dos direitos mais essenciais no seu exercício, compreendendo a liberdade de não crer, mas também a liberdade de exercitar a fé de cada qual nos termos em que ela se define, podendo abarcar o ensino, a comunicação social, a solidariedade social, a saúde e sempre a defesa no espaço público dos mais fracos, explorados ou dependentes. Como dizia Sofia Melbreira, numa frase que gosto de citar com frequência, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. À luz da Constituição, o bom senso tem permitido que Presidentes da República, governos e maiorias com posições muito diversas, nesta matéria de crença, hajam gerido opções variadas com o talento de não se criar qualquer questão religiosa, mesmo sem de tal ter a devida percepção. Tenho a certeza de que assim continuará a ser com os católicos, como com todos os crentes, das mais de 18 religiões ou confissões que fiz questão de reunir em celebração pela paz logo no primeiro dia do mandato. E claro, do mesmo modo com os não-crentes. Regresso à minha palavra inicial para felicitar e agradecer vivamente à Rádio Renascença, tão longo e tão frutífero serviço a Portugal. Que ele não esmoreça e prossiga no futuro é o voto do Presidente da República Portuguesa. Aplausos